Aaaaaaah Há muito tempo, há muitos anos atrás O baile era da pesada, ninguém se lembra mais Por isso se você sentir o ritmo quente Chega junto com a gente Eu não me esqueço o que fizeram no passado E quem sabe de onde veio não pego o caminho errado Enquanto você trança eu te conto essa história Te faço balançar, refresca sua memória Eu tô falando de swing do bom Tô falando de funk, hip hop e soul Tô falando de um negócio que te tira do chão Falando de peso, densidade e pressão Tempo de batidas e palavras certas De vozes, vibrantes e dançantes, poetas Do black na pista fazendo aquele passo Igualzinho James Brown A galera na boa enquanto a noite passava E se a banda fazia o black e todo mundo cantava Vale 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 Daqui na nossa terra não foi diferente Foi contagiante, foi incandescente Foi ganhando a cena e foi ficando quente Esse balanço foi enfeitiçando a gente O funk foi ficando, foi ficando de fato O big boy mandando, pedrada no prato E o Tony foi visado E o Tony foi tolado E o combo foi tão grande que ninguém ficou parado Vai com Deus meu irmão Que o funk produção nunca te deixa na mão Mas pra fazer direito tem que ser com amor E quem tem o dom tem que ser salvador Hilario Bom dia mas eu nunca me canso de noite de melo É puro balanço E vou chamar o síndico que eu não aguento mais Um brinde pra quem ainda vai corrugar isso Pois algo anda solto nas ruas da cidade Só não vê quem é cego não quer ver a verdade então Tá adivinho Se liga no chão Batendo na porta Que ele renasceu E o funk dá de volta Vale 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 Música Pois é, meu irmão, aquela festa acabou Desligaram o som e o DJ se mandou O b-boy agora só dança na frente do espelho E o black foi pra casa e cortou o cabelo Mas a mensagem fica, o chão ainda treme Meu peito ainda canta, a balança e não teme Mas ele anda solto nas ondas peruá O funk não morreu, é só saber procurar Pelas noites da cidade ele anda escondido Ainda soa nos ouvidos de quem quer escutar Baile! 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.